Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando o embalo das notícias da série da Amazon, hoje nós vamos falar sobre um período que faz parte da Segunda Era da Terra-média. Os Anos Sombrios foram os tempos do domínio de Sauron. Mas antes de começar a falar sobre isso, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Anos Sombrios são assim chamados, pois na Segunda Era houve um período em que as raças da Terra-média, especialmente os Homens, sofriam sob o domínio de Sauron. Após a Guerra da Ira, Morgoth foi derrotado e julgado pelos Valar, mas seu Tenente Sauron escapou do julgamento. Aos Edain foi oferecida a Ilha de Helena e lá eles floresceram. Enquanto os Elfos e os Anãos se retraíram para seus reinos, do lado de fora a Terra-média retrocedeu e a Luz e a Sabedoria desvaneceram. Os Homens Médios, ou seja, aqueles parentes dos Edain que não escolheram ir para Númenor, retornaram a um estado mais primitivo. Tiveram o contato cortado com os Eldar e Edain. Alguns Homens da Sombra que escaparam da Ruína de Beleriand foram para o Leste e se tornaram seus Reis. Os Homens Médios foram assim negligenciados pelos Valar. Graças às entesposas que alguns povoamentos humanos aprenderam a agricultura. Os primitivos Homens do Norte de Erovanion estavam sem defesas contra os Orques Remanescentes, e por isso se aliaram as Barbas Longas em troca de armas de metal. Por volta de 600 da Segunda Era, os Númenorianos enviaram navios à Terra-média e estabeleceram contatos com os Homens Médios. A esses foi ensinada a agricultura, trabalho com pedras e também a forja. Por volta de 882 da Segunda Era, Gil-galad alertou aos Númenorianos de que um poder sombrio tomava forma no Leste. De fato, Sauron sempre estava trabalhando reunindo Homens das Sombras no Leste e Sul. Alguns desses grupos eram corrompidos desde a época de Morgoth. Ele se estabeleceu em Mordor por volta do ano 1000 da Segunda Era e fortificou a região com Portão Negro e exércitos de Homens que ele tinha corrompido e escravizado. Ele também começou a construção de Baradur perto do Monte da Perdição. Para mais detalhes, vejam o TT número 194, sobre Mordor. Sauron tentou corromper os prósperos Elfos de Eregion, persuadindo-os a criar os Anéis de Poder. Quando os Elfos o rejeitaram, eles entraram num sangrento conflito. Mas Sauron destruiu Eregion e devastou grande parte de Eriador, empurrando os Elfos para as Montanhas Azuis, enquanto os Anãos se retraíram em Moria. Mais detalhes disso vocês encontram no TT número 50, sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Naquele ponto, Sauron usava um belo e sábio disfarce, que era objeto de adoração dos Homens, e chamava a si mesmo de Senhor da Terra. Ele já dominava a maior parte do leste e sul e até grande parte do oeste. Sauron juntou todas as coisas malignas de seu antigo mestre, multiplicando os orques. Ele governava com força e através do medo. Foi quando passou a ser conhecido por Senhor Sombrio e inimigo, por aqueles que viam seu poder se espalhando pelo mundo. Sem permitir liberdade ou rivalidade a seu governo, Sauron começou a ter vontade de destruir os Elfos e os Númenóreanos. Os Elfos lembravam daqueles tempos como os dias de fuga, pois eles eram perseguidos por Sauron. Só restava aos Elfos buscarem refúgio em Lindon, pois lá Sauron não conseguia entrar, e de lá partiam sobre o mar para o oeste. Outros povos se esconderam nas florestas ou nas montanhas devido ao medo. Reforçados e comandados por seus servos, os orques novamente invadiram as Montanhas dos Barbas Longas. Gundabad foi retomada, as Montanhas Cinzentas ficaram infestadas, e cortou-se o contato entre as Colinas de Ferro e Moria. Isso pôs fim à aliança entre os Barbas Longas e os Homens do Norte, que também guerreavam naquele tempo contra os orques e selvagens tribos de lestenses. A guerra os dispersou e diminuiu seus números, e eles ficaram empobrecidos, vivendo em cavernas ou nas bordas da Grande Floresta Verde. Alguns dos Homens das Montanhas Brancas temiam Sauron e começaram a adorá-lo. Outros de seu povo migraram para o norte e se estabeleceram nos vales ao sul das Montanhas Nevoentas. Quando os poderosos Númenóreanos atenderam ao apelo dos Elfos, enviaram navios e exércitos para auxiliá-los. Após intensa luta, a aliança conseguiu retomar Eriador, e empurrou o Senhor Sombrio com um punhado de orques de volta para Mordo. A guerra terminou, mas os dias sombrios não tinham chegado ao fim. Sauron direcionou suas forças para dominar o distante sul e o leste, conquistando e dominando tribos selvagens. Enquanto isso, Númenor caía sob a sombra e os colonizadores começaram a oprimir os Homens Primitivos das Terras Ocidentais, exigindo tributos e riquezas. Sauron voltou sua atenção novamente para o oeste e se declarou Rei dos Homens e começou a atacar os portos dos Númenóreanos. Os então arrogantes Númenóreanos, que se consideravam Reis dos Homens, o viram como rival e, mais uma vez, investiram contra Sauron. O Rei Arpharazon levou Sauron cativo a Númenor, o que ocasionou maior corrupção dos Númenóreanos. Eles ainda escravizavam os Homens da Terra-média e até os utilizavam para sacrifício humano. Tudo isso acabou ocasionando a queda de Númenor. E para saber mais, confiram lá o TT número 104. O espírito de Sauron fugiu para a Terra-média e retornou a Mordor, onde devagar foi retomando a sua força. Agora, incapaz de construir uma bela forma, começou a governar pelo terror e força. Os fiéis que escaparam de Númenor fundaram Arnor e Gondor na Terra-média e uniram muitos povos humanos sob seu governo, incluindo os Homens das Montanhas que antes adoravam Sauron. O Senhor Sombrio ainda considerava os Númenóreanos seus mais odiados inimigos e lançou um ataque preventivo contra eles. Os Númenóreanos formaram a última aliança com os Elfos e lutaram contra Sauron, que finalmente pereceu. A derrota de Sauron no final da Segunda Era marcou o fim dessa Era e também dos Anos Sombrios, e permitiu o florescimento dos Númenóreanos na Terra-média. Os Anos Sombrios duraram na Segunda Era, de 1697, quando Sauron destruiu Eregion e matou Celebrimbor, até 3441, quando Sauron foi derrotado na última aliança. Teve, portanto, cerca de 1744 anos de duração. C��ou Greece Os Anos Slandres Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!